Acabou de sair o trailer do Reign, vamos assistir, vamos ver se tá legal, tô bem ansioso, então se você é novo se inscreve, ativa o sininho e bora aí que a gente vai fazer um react e uma breve análise também. Bora lá, Reign chegou no Mortal Kombat 11, né? Onde estão seus lacaios, Conan? Curti a voz. Não preciso de Reptile ou Airbag para matar você. Sem eles, seu fim será breve. Não, não, não. Olha o chute rodado. Prestindo a posição. Tô louco. Eita, bicho que tá rápido, velho Olha, a água Que massa, velho Olha a onda passando Que da hora Renda-se Fatal Blow Nossa Que da hora, mano Primeiro Fatality do Rain Ah, os olhos Mano, o cara invocou um Kiezan ali, velho Como assim, mano? Ah, pose clássica do Rain, claro Muito louca Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ok, isso aqui já sabe Show de bola, galera O Rain tá massa Eu curti bastante o Rain Vamos dar uma pequena análise aqui Do que ele aparentemente tem aí, né? De cara, eu já digo pra vocês Mano, eu acho que vem modo história aí Porque, mano Rain contra o Khan Pra quem não sabe No Mortal Kombat X Teve uma luta bagaceira, né? Rain contra o Khan O Khan, Milena Tânia No Mortal Kombat X O Khan tava sendo emboscado pela Milena Ele estava tipo numa carruagem E o Khanon tava lá dentro Então A mando da Milena Então acho que não é coincidência Colocar uma luta do Rain Contra o Khan, né? Nossa, mano Muito bom, mano Cara, muito bom mesmo E ó Uma pequena observação Eu acho Eu não lembro De eu ter visto Citações do Air Mac Né? O Air Mac Como ele falou E Reptile Antes no jogo, hein, cara Mais dois personagens Sendo citados aí Agora luta Gameplay Bora ver Caraca O chute rodado Tá um pouco diferente Ele sai do chão, né? Pra dar o chute No Mortal Kombat 3 Né? Ele Tá com o pé no chão Mas eu já gostei bastante Isso daí provavelmente Ou é Tá com cara de ser uma punição Né? Ser feito na punição Ou talvez uma punição de levantamento Tipo igual o do Liu Parry do Liu Kang, né? Mas não é um parry, né? É claramente uma punição Isso daí A pessoa, ela O Ifo, né? Ela errou o golpe No levantamento O Kotal Kahn levantou Acho que é o cima Do Kotal Kahn Ele errou, né? O Ifo E tomou um Crash Ball aí Cabuloso Detalhe pra água Que acompanha o Rain Aparentemente nessa variação Não sei se é padrão A bolha Eu sou um Deus Mano, muito louco, hein? Só não entendi Esse apito Mas tudo bem Entendi O apito Interessante É, isso daí é outra variação Com certeza Um golpe muito Lápido, hein, cara? Ele pegou de Crash Um Ball ali Não sei se foi porque Ela tentou pular Ou algo do tipo Olha que interessante Olha aqui na barriga dela, cara Atravessou Literalmente Quebrou ali Sei lá É estranho Mas tá legal Kotal Kahn errou Olha Ô, louco, mano Olha isso Cara, isso é interessante Eu não lembro de um golpe assim O Kahn É quase como se fosse um Parry Só que melhor Porque se você tá vendo Que o cara vem pra cima Você utiliza isso daí Você faz ele O Ifa Errar todos os golpes Bem interessante Isso daí E aparentemente É bem límpido Só não sei qual comando Pra acionar Deve ser tipo um Baixo trás Ou algo do tipo assim Olha lá Já era E aí aparentemente Parece que você tem um tempo Também pra segurar, né? Você segura o botão Ele fica um tempo Aí você solta Na hora que você Você acha que o cara Ele vai Vai parar Pelo menos eu acho Que deveria ser assim Não sei se é Porque assim você consegue Controlar melhor, né? Porque às vezes o cara Vai fazer um golpe Mais rápido Às vezes vai fazer Um golpe mais lento Na verdade Ó Um pequeno re-estand Interessante Isso daí Bateu Jogou Re-estand Tá em pé Aí já tá livre Pra bater de novo Ele deu um grab Hum Primeiramente Ele deu um grab Pra trás dele, né? Não sei se é um Dá pra saber também Se é um Uma Uma fuga de arremesso O cara tentou ir pra um lado Foi pro outro Ele não fala nada Mas interessante Isso eu acho interessante Mas provavelmente Ninguém vai usar assim Vai usar no combo Esse daí deve ser Super punível Essa bola giratória Que deve ser Uma outra variação Inclusive Engraçada Essa roupa do Rain Rain tá bem forte Hein, cara? Curtiu pra caramba Essa nuvenzinha de raios Acho que foi um dos golpes Mais legais Que eu curti no trailer E o fatal blow dele, né? Que invoca chuva Literalmente, ó Ele faz chover Cara, isso aqui Foi sensacional, velho O cara condensou a água E mandou ver, mano Muito bacana Muito bacana Lembrando que é água Não é gelo, tá? E aí pra finalizar Ele invoca o Que ex-ana Do cureirinho Nossa Que sensacional Cara Como é Mano Os caras Os caras Fumam alguma coisa Antes de criar esses Fatalities, mano Porque é muita criatividade Não é possível, mano Muito louco Olha isso Mano Se esse vídeo monetizar Eu não me entendo mais Como gente Eu acho que no trailer, né? No trailer não Teve uma foto dele Que ele tava com Essa imagem aí Muito louco Muito louco Muito louco mesmo, cara Saúde Muito bom E é isso aí, pessoal Esse foi o trailer do Ray Eu espero que vocês tenham curtido Comenta aí embaixo O que vocês acharam Mande pros seus amigos A gente fez essa breve análise E eu acho o personagem Tá interessante Vamos ver quando ele sair Se ele vai ser um personagem aí Eu espero que ele seja um personagem Que apareça aí no competitivo Da jogatina da galera Eu até agora não entendi Esse apito que veio aí Galera, muito obrigado Ativa o sino E não esquece de se inscrever Valeu Obrigado pelo apoio de sempre E aí E aí E aí